Agora preste atenção nesse caso aqui, ó. Uma situação impressionante. Aconteceu nessa quarta-feira no centro de Caratinga. Olha lá. Um homem invadiu uma casa e ele se escondeu no telhado. É. Segundo a polícia militar, esse homem estaria tentando furtar no imóvel, né? Queria entrar no imóvel pra furtar. É, mas o imóvel tava vazio, né? É. O Tiago Fonseca vai contar os detalhes pra gente. Ô Tiago, é lá de Caratinga o homem subiu no telhado, né? Boa tarde. Ô Nico, e deu trabalho para a polícia e o corpo de bombeiros. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos assistem. O caso foi registrado na tarde de ontem em Caratinga. E olha só, Nico, a captura desse suspeito demorou mais de uma hora. Segundo informações da polícia, esse homem tentou furtar o imóvel. E aí os vizinhos, né? Os donos da residência acionaram a polícia. O homem desesperado tentou fugir pelo telhado, mas aí acabou sem saber pra onde iria e ficou preso no telhado. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionado pra dar suporte aos policiais, porque era muito alto, tinha que subir em cima do telhado. E aí eles foram ajudado e as imagens viralizaram nas redes sociais, porque é muito surpreendente. A gente vê aí a imagem do homem em cima do telhado, sendo pego pelos policiais. E aí, depois de mais de uma hora, ele foi preso e pode responder pelo crime de tentativa de furto e também desobediência, porque a polícia pediu pra ele descer, ele ficou o quê? Pulando de telhado em telhado. E aí foi preciso mover uma equipe muito grande pra tentar prender este homem, mas ele já foi preso e agora vai ter que explicar essa história para a polícia. Ele não levou nada do imóvel, mas aí acabou causando toda essa confusão. É, confusão, quebra telhado, tem que juntar o aparato das forças de segurança, bombeiro, polícia pra ir lá, porque ele não pode pegar a pessoa de qualquer maneira. Tem que tomar cuidado, porque se pisar em falsa, aí quebra o telhado e espatifa lá embaixo, né? Quebra a perna, quebra o pescoço. É. O povo tá meio esquisito. Fim de ano, gente. Beirando Natal, o pessoal subindo em telhado. O que sobra em telhado? Dizem que era Papai Noel que subia, mas Papai Noel subia no telhado pra descer no chaminé, né? Isso com um saco cheio de presente. Agora, pra fazer essas bobagens aí, não tem isso não. É. Obrigado, Thiago. Thiago já foi embora.